Uma carga de uns jeans, uns shorts, do nível edredom, branco encardido. Ela cabe um pouco mais de roupa que a Brastemp, porque ela tem 4 cm a mais de cesto na altura, e ela enche até o anel. Demora para drenar também, igual a Brastemp, a centrifugação dela também é cheia de pulsos, as rampas até uma boa parte depois, só que coloco a velocidade máxima. A impressão que dá, ela tem um acabamento legal, só que tem umas coisas que eu achei muito nada a ver. Igual eu fui tentar tirar o dispenser aqui, eu desencaixei o painel dela. Para facilitar a troca, deve ser. Isso aqui é muito ruim, um edredom dá trabalho de colocar. Ela é super próxima do gabinete. Não tem nem dois dedos de cada lado, então qualquer coisinha ela está batendo no gabinete. Seja para lavar pouca roupa, ou para centrifugar um pouquinho mais desbalanceada. Mas é uma máquina muito boa. Vou tirar o turbo. Vou pôr de novo. Um... Obrigado.